Este é o tanque pesado chinês VT-4, também conhecido como MBT-3000. É o carro de combate principal para exportação desenvolvido pela Norinco, e é a proposta dos chineses para o exército brasileiro, visando a substituição do Leopard, no âmbito do programa de obtenção de um novo carro de combate. O veículo compartilha muitas tecnologias e recursos de subsistemas de outros carros de combate chineses mais recentes, como o Type 96B e o Type 99A. Os principais exemplos são o sistema de transmissão automática, canhão de alma lisa, do calibre 125 milímetros, sistema de referência de boca, e carregador automático estilo carrossel. Sua torre é totalmente estabilizada, e seu canhão de 125 milímetros é capaz de disparar diferentes tipos de munições, e mísseis guiados anti-carro. Há também uma estação de armas remota na torre armada com uma metralhadora pesada de 12,7 milímetros. De acordo com o projetista-chefe do veículo, sua munição principal é capaz de penetrar até 700 milímetros de blindagem. Já na parte de blindagem o veículo é protegido por proteção de camada dupla, que consiste em blindagem composta e blindagem reativa explosiva. A força de proteção frontal é equivalente a 500 milímetros de blindagem de aço homogênea, e a blindagem de reação explosiva é de cerca de 700 milímetros. Embora não seja a melhor proteção do mercado, foi dito que esse nível de proteção é suficiente para as necessidades das nações em desenvolvimento. De acordo com a Norinco, o VT4 utiliza um motor diesel de 1300 HP produzido localmente com suspensão por barra de torção e um sistema de transmissão hidráulico integrado. A direção e a aceleração são controladas por um volante e transmissão automática. Pode atingir uma velocidade máxima de até 70 km por hora em estradas pavimentadas, e 40 km em locais não pavimentados. Nos próximos meses o veículo deverá ser apresentado ao Exército Brasileiro, e será interessante tentar entender como esta proposta será feita, uma vez que alguns dados técnicos do blindado fogem do padrão estipulado pelo programa do novo carro de combate. Dois dos vários requisitos do Exército, estipula que o seu novo carro de combate deverá ter um peso máximo de até 50 toneladas, e um canhão de alma lisa de 120 mm. E como foi dito anteriormente, o carro chinês pesa 53 toneladas e está equipado com uma torre de 125 mm. Isso sugere que os chineses estariam dispostos a apresentar ao Brasil uma versão modificada, equipada com torre de 120 mm, o que também ajudaria a reduzir o peso do veículo, para poder atender as exigências do Exército Brasileiro. Durante a LAAD, a Norinco apresentou o veículo, e disse que estariam dispostos até mesmo em transferir a tecnologia ao Brasil, uma vez que possuem a propriedade intelectual completa do sistema. Nos próximos meses, outras propostas serão apresentadas ao Brasil, como a que já está ocorrendo neste momento, com o CV90.